Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês uma coisa que eu procuro bastante, eu procurava bastante na internet e eu nunca vi as pessoas falando muito sobre esse segredo que é como deixar os lábios mais vermelhinhos, mais rosadinhos que deixa aquele efeito mais natural, porque muitas vezes, muitas pessoas não tem o lábio naturalmente vermelhinho e rosadinho e também não gostam de ficar usando batom pra ir em qualquer lugar, assim como eu. Então eu gosto bastante de usar esse efeito pro dia a dia ou até mesmo pra ir em festa, eu acho que fica super natural e super bonito. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá conferir. Então começando bem do início mesmo com vocês, eu preparei minha pele, então minha boca tá com base, que geralmente fica, né, conforme a gente vai fazendo a pele e aí depois eu vou pegar lencinho umedecido, você pode pegar o lencinho que você usa pra tirar sua maquiagem ou qualquer outro lencinho eu gosto de usar esse de bebê porque eu não passo no rosto, é só realmente pra tirar o excesso de base da boca então eu acho que isso não tem muita importância, não tem muitas contrasindicações, sabe? Então aí eu pego esse lencinho, ó, eu coloco ele bem na pontinha do meu dedo e aí eu vou tirando toda essa base da minha boca só isso já vai deixar a nossa boca, vai voltar a cor natural da nossa boca então vocês vão ver que minha boca mesmo, ela já é um pouquinho mais vermelhinha, rosadinha e aí eu vou tirando exatamente bem aqui na bordinha, exatamente onde ficou a base mesmo e desenhando toda a boca quando você não tiver com lencinho por perto, alguma coisa assim mais simples, você pode pegar cotonete passar baba mesmo, que é o que eu gosto de fazer quando eu não tô com lencinho por perto então eu pego um cotonetezinho, passo baba e já venho tirando todo o excesso, também é bem mais fácil depois de tirar todo o excesso, ó, não tenho nada nos lábios meus lábios já são um pouquinho mais vermelhinhos mas mesmo que você não tiver esse truque serve vai deixar, vai fazer com que seus lábios já fiquem mais vermelhinhos ou rosinhas então isso depende muito da cor que você gosta eu gosto de deixar eles bem vermelhinhos assim eu não gosto muito de usar batom, então eu gosto de destacar a cor natural dos lábios então só muda aí a cor dos produtos mesmo que você vai usar mas o truque vale pra independente de se for rosinha ou se for vermelhinha a mesma boca que você queira deixar então aí vem o truque, pra deixar minha boca vermelhinha eu gosto de contornar com o lápis labial primeiro, pra começar então eu gosto muito de usar esse lápis aqui da RK by Kiss que ele chama Perfect Precision que ele é um lip liner então deixa eu ver a cor aqui pra vocês a cor dele é Red Wine então esse lápis ele é retrátil, ó e aí eu consigo girar e eu vou contornar exatamente nos meus lábios aqui ao redor dos meus lábios se você gosta de um efeito de lábio um pouquinho maior você pode contornar por fora mas eu gosto não de deixar muito maior porque eu já acho que fica meio estranho, sabe? então eu gosto de contornar só um pouquinho por fora mas não totalmente por fora dos lábios então aqui eu começo por baixo e eu faço uma linha bem fininha mesmo só pra deixar o lábio contornado essa parte se você não tiver prática vai praticando, vai fazendo que conforme o tempo você vai tirar de letra porque é bem facinho mesmo pra fazer aqui o contorno da parte de cima dos lábios eu gosto de fazer um X então eu desenho assim e depois desenho assim pra desenhar bem o Vzinho aqui de cima dos lábios, olha só ó, desenhado esse arquinho agora é só a gente ligar então ó, depois do lábio contornado não tem problema se ficar um pouquinho mais grosso porque depois a gente vai espalhar aí eu vou pegar meu dedo mesmo e aí eu vou começar a esfumar essa linha então eu vou espalhar mesmo como se fosse um batom por todo o lábio e só isso já vai deixar o lábio mais vermelhinho depois de feito isso ó, o lábio já vai ficar bem sequinho porque o lábio já é mais sequinho, né e vai ficar já bem vermelhinho então isso daqui é um efeito que dura bastante porque o lápis de boca ele já é mais resistente que o batom ele não é cremoso, ele é bem seco então fazendo essa base aqui por cima depois quando a gente vier com o lip balm mesmo ele não vai sair vai deixar esse vermelhinho mais nos lábios porque o lápis já é uma coisa mais seca então vai deixar um efeito mais duradouro também nos lábios e aí agora você escolhe um lip balm da sua preferência eu gosto muito de usar esse chapstick que ele já é mais vermelhinho então ele já intensifica essa cor que deixa nos lábios esse chapstick aqui de morango tem vários hidratantes labiais com couro hoje em dia da Nivea tem bastante então você pega um da corzinha que você quiser dos seus lábios rosinha ou vermelhinho como esse daqui de marca nacional esse daqui vende no exterior é bem baratinho mas de marca nacional que eu sei que tem um vermelhinho é da Nivea é um de melancia que ele é bem vermelhinho também e serve pra fazer esse efeito aí ó, tá vendo? ele tem uma corzinha já nele e ele fica mais lip balm mesmo então ele fica mais grudentinho e aí eu só passo por cima pra intensificar o efeito gente, é isso que eu gosto de fazer pra deixar os lábios assim com efeito um pouquinho mais natural sem batom sem essas coisas e dura bastante, tá? então você geralmente come, bebe e não sai porque tem essa base de lápis por baixo que deixa mais sequinho então fica super bonito eu acho que fica super natural e dá um ar super clean e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra mim e se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito que sempre vai ter vídeo novo aqui no canal e me seguir também aqui em todas as minhas redes sociais que vocês me acompanham em tempo real lá eu posto bastante coisa pra vocês então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau